Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estolora, com os cabelos curtos, vestindo uma blusa vermelha, com estampa de folhas, e o tema da nossa videoaula de hoje é Brasil neoliberal. Mas, afinal, o que é neoliberalismo? E o que o trabalho informal tem a ver com a questão do neoliberalismo? Quando o Brasil passou a adotar medidas e políticas neoliberais? Em linhas gerais, o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns princípios do liberalismo clássico, que tem a relação com a não intervenção do Estado na economia. Dessa forma, nós podemos entender o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas, econômicas, capitalistas, que defende a não participação do Estado na economia, para que haja total liberdade no comércio e também para poder garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. De forma geral, os neoliberais pregam que, para haver um progresso econômico, não deve haver intervenção do Estado nas medidas econômicas, ou seja, o Estado mínimo. Na prática, os neoliberais defendem a privatização de estatais, o fim de políticas sociais e também uma maior competitividade internacional. No Brasil, a adoção de medidas neoliberais foi marcante no final da década de 1980 e durante toda a década de 1990. Vale lembrar que, nesse período, o presidente Fernando Collor sofreu o impeachment, ou seja, teve o seu mandato político cassado. Quem ficou no lugar dele foi o vice Itamar Franco e que adotou em seu governo o chamado Plano Real, que deu uma certa estabilidade na moeda e conseguiu ter um avanço para a estabilidade e manter os índices de inflação equilibrados. O Plano Real foi elaborado durante o governo de Itamar Franco por uma equipe de economistas coordenada por Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real previa o corte de gastos públicos, o aumento de impostos e a mudança da moeda para o Real. Com o término do mandato de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, foi eleito presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos. E entre os anos de 1995 e 2002, continuou o mesmo tipo de política adotada no governo anterior. FHC adotou uma política neoliberal, até porque ele usou como medidas econômicas a abertura ao capital estrangeiro e uma grande política de privatizações de estatais, como a Vale do Rio Doce, por exemplo. Embora tivessem sido adotadas medidas positivas em relação à ampliação da cidadania no Brasil, a questão da má distribuição de renda e o aumento do desemprego acarretaram também problemas na economia. Um exemplo desses problemas está no surgimento do trabalho informal. Nesse momento também há uma reformulação das medidas de segurança pública. E para falar sobre esse trabalho informal e também essas medidas e ampliação da segurança pública nesse período da década de 1990, nós convidamos o professor da Universidade Federal Fluminense, Marcos Veríssimo, para falar um pouco sobre os seus estudos nessa área. Olá, meu nome é Marcos Veríssimo, sou doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, também da UF, e professor da Rede Pública de Ensino Estadual. Fui convidado para falar sobre o aumento do trabalho informal nos anos 1990. Vou falar com base na minha dissertação de mestrado, defendida no ano de 2009, na Universidade Federal Fluminense, que posteriormente se transformou nesse livro aqui, intitulado De Sol a Sol, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro e a Segurança Pública na Cidade Maravilhosa. Bom, então, acho que o primeiro ponto é exatamente com o que a Constituição de 1988 marcou em relação a como deveria ser a política pública de segurança. E aí, a primeira coisa que temos que falar é que antes da Constituição de 1988, você teve o período da ditadura militar, que eu acredito que já foi tratado aqui na aula de história, que durou de 1964 a 1985, e que era marcado por caráter autoritário. E logo após a reabertura política brasileira, em 1988, se produziu uma nova Constituição. E o que é uma nova Constituição? É o que se chama Carta Magna, ou Lei Magna do país, que é um documento que diz como que o direito deve funcionar, que lei que pode ser produzida, o que não pode, enfim, digamos assim, que é uma lei que formata todas as outras leis. Isso é uma Constituição. Então, é comum que a Constituição diga como as coisas têm que ser. E a Constituição, de 1988, diz algumas coisas sobre como tem que ser a política pública de segurança, que é um direito de todos os cidadãos, que eu acho que é interessante para a gente trazer aqui para essa videoaula. Bom, então, a primeira coisa é que ela substitui a forma de tratar do assunto da ditadura militar, que eles falavam em segurança nacional. Então, era para defender o interesse do país de inimigos externos e internos, atacar os inimigos do país. É isso que se chamava segurança nacional. E a substituição por um outro conceito, que aí sim é o conceito de segurança pública, que, no caso, segurança pública tem menos a ver com atacar os inimigos e mais a ver com proteger a coletividade, proteger os grupos sociais nos quais nós fazemos parte, proteger de atos antissociais, de condutas criminosas, enfim. Aí, isso seria segurança pública, né? Como um direito que todo cidadão tem de ter uma vida segura, previsível e protegida pelos agentes do Estado. Então, é a primeira coisa trazida pela Constituição de 88 no campo da segurança pública. A troca da ideia de segurança nacional pela de segurança pública. E a segunda coisa, ela diz que os municípios, ou seja, a cidade na qual a gente mora, deveria ter um papel mais marcante na política de segurança. Por exemplo, até então, antes da Constituição de 1988, era a polícia militar a grande responsável por patrulhar os espaços públicos da cidade. E a polícia militar pertence ao Estado, a esfera do estadual. E na esfera do município, não havia uma polícia que pudesse patrulhar os espaços públicos. Então, com esse novo ordenamento da Constituição de 1988, você passa a ter a guarda municipal como também um dos elementos que pudesse atuar no sentido de dar segurança ao cidadão que mora na cidade. Claro, já tinha uma lei que regulava isso das guardas municipais desde a década de 1930, mas, como eu estou dizendo, foi com a Constituição de 1988 que essa ideia de você construir guardas municipais para aplicar na política pública de segurança ganha força. Então, primeiramente, para que deveria servir uma guarda municipal? Ela deveria servir, sobretudo, para trabalhar no sentido de dar segurança ao cidadão. Então, patrulhar a rua, a guarda municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem programas muito interessantes, como o programa de defesa ambiental, o programa de ronda escolar, todo o trabalho no trânsito ganha grande importância. Então, é importante que a guarda seja uma instituição na qual o cidadão possa confiar para se sentir seguro, de ir e vir e ter previsibilidade nos espaços públicos. Mas aí a pergunta é, será que a guarda consegue cumprir esse papel? Bom, falamos um pouquinho de Constituição, de guarda municipal, agora vamos falar um pouco sobre o que a gente pode chamar de trabalho informal. O trabalho informal é aquele tipo de relação entre quem emprega e quem é contratado para trabalhar que não é regulada por uma legislação trabalhista. O que é legislação trabalhista? É um conjunto de leis que visa evitar que o trabalhador seja tão explorado. Em alguma medida, o trabalhador sempre vai ser explorado. E se tiver uma legislação que o proteja, ele, digamos assim, que ele é menos explorado. Que ele trabalhe demais, que ele ganhe muito pouco, uma forma de proteger a perda salarial do trabalhador, que ele tenha tempo para descansar, que ele possa investir tempo em se aprimorar, se aperfeiçoar, no seu trabalho, a crescer e a se desenvolver como indivíduo. Então, todo trabalhador, no mundo todo, tem que ter uma legislação que o proteja dessa maneira. Uma característica muito comum, que foi se intensificando dos anos 1990 para cá, é a ideia das flexibilizações da legislação trabalhista no mundo inteiro. É o que se chama, o que se convence ou não chamar, de ordem neoliberal, de neoliberalismo, que implica nisso. No mundo inteiro, você, cada vez mais, a legislação trabalhista tem menos poder para regular essas relações de trabalho. E isso, quem sai perdendo com isso, é justamente o trabalhador, ou seja, aquele que a lei trabalhista deveria proteger. Ele acaba saindo perdendo com isso. E isso é um drama em vários lugares do mundo. No Brasil, no Rio de Janeiro, não ia ser diferente. E uma das consequências das pessoas, cada vez mais, terem suas rotinas de trabalho precarizadas e elas perderem o emprego, porque é outra consequência do chamado neoliberalismo, que ao mesmo tempo que ele faz com que a legislação trabalhista proteja menos o trabalhador, ele faz com que o trabalhador possa ser mandado embora com mais facilidade, quando é do interesse do patrão fazer assim. E aí, isso leva a que muitos acabem tendo que aderir ao que se chama de comércio informal, que é o trabalho do camelô. E isso no Rio de Janeiro, no final da década de 1990, início dos anos 2000, isso foi um problema muito sério na cidade do Rio de Janeiro, que era a ocupação cada vez mais desordenada da cidade por essas atividades de comércio informal, o chamado camelô. E um grande abraço a todos e todas. Agora que aprendemos um pouquinho sobre neoliberalismo, o trabalho informal e também sobre o momento que o Brasil passou a adotar medidas neoliberais, vamos ao nosso desafio? Observe o logo da Companhia Vale do Rio Doce, quando ainda era uma empresa estatal. Em 1997, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, a empresa foi privatizada. Qual a relação entre as privatizações de estatais e o neoliberalismo no Brasil? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir as nossas próximas videoaulas. Até breve!